essa aqui é uma área que nós limpamos é limpamos que eu digo assim né demos uma tirada no mato mais alto estão aqui as folhas tem ali também o pessoal pode pensar bom mas é afe não tinha pouquíssimas aves aqui o mais era mato rasteiro mesmo tipo isso aqui vocês estão vendo que ainda nós vamos limpar para cima porque nós pretendemos fazer uma horta aqui aqui é uma região de banhado né porque vem uma água da mina lá de cima aqui essa mina não é bem do nosso quintal ela atravessa a rua simplesmente dessa aqui e não vamos aproveitar justamente por isso aqui né vamos fazer uma horta nesse local nós vamos mostrar mais depois olá pessoal tudo bem com vocês estamos aqui mais uma vez para fazer esse vídeo para vocês nós estamos aqui que nós falamos que íamos transferir a horta eu tinha decidido não transferir e resolvi transferir de verdade tá e é de fato é um novo espaço para a porta onde a gente limpou que eu mostrei para vocês e vai dar para ouvir o som da água aqui ó é uma terra bem 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 cheia de matéria orgânica né e a gente tá aqui tem muito toco toquinho né no solo que era que eu falei para vocês que era aquele material fumo bravo é pequenina a arvorezinha né que a gente precisa tirar para fazer a plantação e aí nós estamos aqui limpando e já estamos cercando vou mostrar aqui agora e aí ó o que que a gente faz esses toquinhos assim ó a gente precisa tirar onde a gente vai colocar a horta né que vai ser nesse espaço aqui ó aqui vai ser o portão ela vai ter aquele rumo ali onde vocês estão vendo o bambu nós decidimos a deixar aquelas canas ali tá então nós vamos ajeitar porque aqui logo aqui em cima tem uma caixa de esgoto então a gente preferiu deixar as bananas mas foi bom ter cortado as de cá a gente até cortou pegou as mais novinhas passamos lá para baixo porque ali é por conta dessa caixa de esgoto porque dizem que é bom deixar em cima dela ou em volta dela então nós resolvemos deixar por isso a gente só vai tratando né porque diz que elas estão amarelas assim é falta de 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 adubo de vitamina enfim eu não entendo né se diante dos aprendizados que a gente tem tido a gente tem feito o que a gente pode mas a gente tá tratando tá então vai ser nesse espaçozinho aqui vai ser uma umas mudinhas que estão lá na horta para aqui para essa horta né na medida do possível e vamos plantar outras também depois que que passar essa etapa de plantar folha hortaliças né folhagens aqui em cima a gente vai fazer uma horta desde lá de baixo lá de baixo mesmo onde estão vendo aquela árvore lá é dali até até lá em cima aí vai ser tudo horta isso aqui as pessoas fazem nossa mas por que uma horta tão grande porque a gente quer plantar dentro dela é tipo assim abóbora é alho então aqui aqui dentro dela vai caber isso tudo porque como é é esse pedaço aqui tem muito ainda árvore para aquele lado ali então a gente não tem o que muito que fazer aqui horta a gente sabe que vai dar para lugar mais úmido né bem úmido e enfim é isso tá então nós estamos fazendo aqui assim que a gente for concluindo aqui eu vou mostrar para vocês como tá ficando então nós vamos fazer ela vai ser de bambu mesmo assim e vamos colocar os bambus deitado para fechar essa essa essas laterais dela porque por causa de galinhas né como eu tenho muita galinha dos vizinhos eu não tenho galinha ainda que a gente não não tem tempo para preparar as coisas direito né então nós estamos indo devagar então nós vamos por isso que a gente tá cercando ela direitinho depois eu mostro mais para vocês aí bom aqui ó vocês se lembram que nós jogamos um esterco aqui onde o meu marido tá ali mexendo para decompor né já tem o que tem um mês esse esterco aqui e a gente jogou bastante folha para ele decompor mais rápido e tal as galinhas também vieram fizeram o trabalho dela isso é muito bom agora como nós tomamos atitude de jogar de fazer a horta aqui aí ó a matéria bem bem boa como diz aqui para a horta nós vamos espalhar esse esterco todinho aqui mas primeiro nós vamos jogar mais terra que tá bem mais fundinha que aqui como ali tem muita água ó terreno aqui é mais alagado a água passa ali do lado onde vocês estão vendo esse tronco ali a água desce aqui aí nós vamos jogar mais terra e e deixar esse esterco acabar de curtir aqui ó ai que desce a água olha que maravilha tem uma água aqui do ladinho ó que benção da horta natural a gente quer fazer molhar a horta até por gravidade a gente vai ver como é que faz e a gente vai fazer benção de doce aqui ó aqui nós estamos tirando terra ó desse espaço onde nós plantamos o milho pela primeira vez plantamos a cebola a água carregou parte dela e aqui nós estamos tirando essa terra daqui para jogar lá naquela horta de lá ok são muitos é porque a gente preferiu é pegar a terra daqui primeiro que essa terra já tenha um uma adubação boa né e porque lá é como a água tava muito molhada lá muito solidificada é muito molhada com a água é tava muito molhada com a água então a gente pegou a terra a terra mais seca para jogar lá para misturar com o esterco de lá tá bom E aí ok 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.